Fala pessoal, eu sou o Cabris, bem-vindo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3! E eu ia falar muito rápido, mas falaram pra eu falar mais calmo, então... Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Ops 3, tamo aqui cara, num comentário ao vivo que o Conferment no mapa... Exodos? É, esse é o nome do mapa. Tamo usando a Vesper, tem um cara atrás, fudeu, não fudeu, porque matamos ele. Tô usando a Vesper aqui, que isso? Cara de Ghost virou invisível ainda. Tô usando a Vesper com a famosa Dark Matter, que ainda não tá tão famosa assim, Porque no Xbox One ela não recebeu atualização, como no PS4 e no PC. Então ela não tá tão teteia ainda, não tá naquele jeito que todo mundo gosta. Não tá meio darkness e nem dá pra ver direito, mas tamo aí né com ela cara. Porque tem que ostentar nessa coisa aqui. Falando em ostentar cara, várias pessoas comentaram aí o nome... Ai caraca, peraí, Psychosis? Aproveitando eu tô usando... Opa! Aproveitando eu tô falando pra usar... Nossa, caraca, me enrolei todo, calma lá. Aproveitando que eu tô usando o Psychosis, já vou explicar aí por que eu tô usando ele cara. Porque ele não é uma habilidade tão boa assim. Tá, situações como aquela ali, ela é boa, mas cara... Tem melhores aí, melhores especialistas, mas cara... Eu curto usar também pra me divertir algumas habilidades. Por isso que eu tô usando agora o Psychosis. E velho, deve tá cheio aqui do lado. Eu não vou por ali não cara, eu não tô afim. Não tô afim, ninguém me obriga a ir por ali. Ninguém me obriga... Eu preciso pegar uma arma do chão primeiramente cara. Opa, mais duas tags aqui. Estou usando o Strix muito alto e tô fudido porque eu tô sem bala. Opa, peguei... Nossa, não, 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 solta não, tem um cara aqui. Vamos voltar pro Psychosis pra ele dar aquele help. Olha lá. É, o Psychosis tem suas utilidades, vocês viram aí cara. Como ele foi bom agora. Pega essa tag. Não, 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 não! Oh, perdi o DI Unit, mas pegamos aí o Hater. E pegamos aqui também o Wraith. Skillstreaks fodas pra caralho. O Hater, né, o Vissat conhecido de todos os CODs. E o Wraith é praticamente o Stealth Chopper do Black Ops 2. Tá um monstro esse Wraith. Só quando derrubam que é foda, né? Quando derruba... Não adianta dar pre-file não, parceria. Ah, eu morri, mas eu te mato. Não adianta dar pre-file não. Psychosis é naquelas situações ali que você vai querer usar ele. Ele tem a sua utilidade, mas eu uso ele mais pela diversão, como eu expliquei. Porque, cara, é muito divertido ver alguém atirando no... No Psychosis. É muito foda mesmo. Tomara que esse Kill Confirmed não dure... Não demore... Não, não demore não. Não acabe rápido. Que isso, o cara lagou aqui, cara. Porque eu entrei em andamento, então... Espero que dure bastante aí pra gente fazer bastante kill. Não sei o meu gameplay tão rápido. Acabou o meu Vissat. Wraith matou um até agora, cara. Não estou gostando disso. Esse mapa também não é muito bom pra... Pra esses Kill Streaks, porque... Ele tem bastante partinha fechada. É só você correr ali. Hora de usar Psychosis de novo. Let's go, Psychosis. Do your job, parceiro. Boa, Psychosis. Você é um mito, Psychosis. Tem um cara aqui em cima. E pegamos uma camuflagem Hero aí, ó. Já dando um spoiler. Eu estou em busca de todas as camuflagens dos personagens. E está acabando o tempo. A partida vai acabar por tempo. Que pena, cara. Ai, 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 ai. Acabou por tempo, mas... Deu pra fazer bastante kill ainda. Mesmo entrando no endamento. Vamos ver se a gente consegue... Nossa, peguei outro Wraith. Soltar aqui antes que acabe. Pra, sei lá, vai que ele faz uma killzinha aí. Tem um cara de Launcher. Peguei outro Vissat. Soltar esse Vissat. O cara está com fogo. Filha da puta. Me queimou. Mas é isso daí. Vai acabar a partida. 22 barra 4. Foi bem rapidinha. Sinto muito por ter sido rápida. Eu não queria que fosse rápida. Mas é basicamente isso por esse vídeo, cara. Se vocês quiserem mais vídeos de... De comentário ao vivo. Com mais gameplay. É mentira. Foi muito rápido. Eu acho que eu vou gravar mais um TDM. Pra compensar esse episódio. Usando o mesmo setup. Porque, cara. Vocês são fodas. Merecem uma gameplay maior, né, cara. Então... Um corte rapidão aqui. Em 5... 4... 3... 2... Pera aí, rapidinho. Antes do corte. Eu tenho que mandar essa comemoraçãozinha aqui. Que é sensacional, cara. Pera aí. Ó, ó, ó. Ó. E um cara deu dash ali. Como vocês podem ver. Mas, enfim. É isso. Agora eu vou cortar. E quando tiver na próxima partida. Eu volto. E voltamos aqui com a segunda partida do episódio. TDM em Hunted. Escolhi a KN aqui, mas... Eu vou mudar dela. Eu vou pra M8. Porque esse mapa aqui eu quero uma arma mais precisa. Ai, caraca. A KN é precisa. Mas ela não tem tanto range assim, cara. Que isso? Da onde você surgiu, parceiro? É engraçado que tem um monte de teammate ali mirando. Mas... Passou reto de todo mundo. Agora eu tô com a M8. M8 roubadaça. Na minha opinião, OP. Precisa de um nerf. Nossa, minha mira tá... Tá boa, hein, minha mira. Puta que pariu. Só errei todos os tiros mais 5. Vamos com cuidado aqui. Deve estar todo mundo na casinha, velho. Aquela casinha ali, sei lá. Parece que tem um monte de... Tem ouro nela, cara. Porque o pessoal... Opa. Deixa eu ouvir aí, amiguinho. Vou te ouvir. Vou dar uma carregadinha aqui. Tá perigoso o bagulho aqui, cara. Vou tocar uma granadona aqui. E vazado aqui porque... Ó. Tem um parcerito ali. Tem ninguém aí atrás. Dá um mal dash aqui. Vai deitar aqui não, velho. Nossa, tem outro ali? Eu derreti uma arca nele. Eu nem tinha visto que tinha alguém ali. Calma lá. E eu esqueci de mudar meus streaks que eu tava em kill confirmed, né, velho. Em TDM é difícil pra caramba pegar isso. Agora eu mudei pra scythe já que eu peguei a... A completei aquele challenge. Resolvi mudar. Peraí, cara. O que é isso? Nasceu todo mundo ali. Eita porra. Peguei um triple kill do nada. Quase peguei o Wraith nessa brincadeira, velho. Pena que eu acabei tomando um headshot cagado ali. Mas foi um bom uso da scythe. Vamos ver se tem alguém por aqui. Sempre tem alguém camperando ali e alguém nascendo pra cá. Não tem ninguém, né, pelo jeito. Corre pra cá, dá um ride pra cá. Pelo jeito, aquela casa ali tá bem movimentada. Vamos tacar uma cozinhadinha ali, ó. Deu ninguém. Com certeza que tá vindo alguém. Para de me tacar a stand e vem pra cima. Boa. Aí sim, aí sim. Assim que eu gosto. Vem pra cima mesmo, pra me dar kill. Tamo junto. É nóis always. Ah, meu Deus. Hum. Veio gente, veio muita gente. O spawn deles tá tudo concentrado ali, pelo que eu percebi. Vamos tacar, ó. Essa cozinhadinha aqui, ó. Homenagem. Lanche do McDonald's cozinhado pra vocês. É, lanche do McDonald's não tá tão bom assim. Não tá, não tá aprovado aí pela Treyarch. Os caras falam que o lanche do McDonald's faz mal pra caramba, mas não tá matando ninguém ali. Qual foi, cara? Qual foi, velho? Qual foi? Vai, vai na frente, mate. Vai que é tua. Tem um maluco aqui, velho. O teammate matou. Carmou, carmou. Deve ter mais gente lá no spawn, cara. Hum, teammate pegou uma das... Que isso, meu irmão? Que susto! Caralho, moleque. O maluco chegou ali, ó. Só no stealth. Ghost, hidewire, dead silence, awareness. Nossa, o maluco não quer jogar também, né? Ele quer... Só falta ele tá usando o carinha da invisibilidade pra ficar mais stealth que isso. Hostile UAV. Fudeu porque eu estou sem ghost. E eu não tenho nem UAV, nem counter, não tenho nada. E o cara me viu no UAV e esperou no red glitch. Que pena, cara. Estou quase pra dar um rage aqui. Mentira, não estou, não. Precisa me irritar mais pra eu dar um rage. Sou um cara bem tranquilo. Mentira também. Eu choro demais. Mas é a vida, né, cara? Sim. O importante é garantir os três pontos. Levar os três pontos pra casa aí. Ganhar como o professor falou, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Eu tenho que parar de ficar repetindo umas expressões minhas. Porque eu sei que se irrita. Ah, não. Você tá de zoeira? Porque se esse cara não morresse aí, eu ia, sei lá. Vai reclamar com a trear que o jogo tava bugado. Mano, aquela parede ali de titânio? Ah, foda-se. Eu desisto desse cara. Eu desisto daquele cara. Nooo! O cara veio pelas costas. Perdi minha scythe. Mano, aquela parede ali é a prova de balas com certeza. Vou proteger, tipo, o presidente dos Estados Unidos. Tacar essa porra aqui. O cara tá de arrow. Meu Jesus, velho. Ninguém quer morrer. Morreu. Tem gente pelas costas. Hum. O cara tava de saber. Não era impossível ganhar a gunfight. Tô indo bem aqui até. Calma. Granadinha aqui. Eu vou vazar dessa casa porque... Cara, R6G. Se eu morrer pra isso, eu vou ficar muito... Muito puto, velho. Porque eu nunca vi isso, cara. Toda classe que eu tenho flak jacket. Ninguém... Nem solta um R6G. Eu tiro o flak jacket. Parece que os caras pegam assim... Sua arma de... Meu Deus, tem um cara ali, velho. Tomara que ele não tenha me visto. Vai, 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 vai. Tem um monte de cara correndo atrás de mim. Mata você, mata você. Ah, o outro virou, velho. Eu esqueci que ele tá todo... Stealthão. E roubou minha arma, hein. Tá querendo Dark Matter, varsa. Você não é digno de usar Dark Matter, carinha. Tu não é digno. Tu não é digno. Tu não pode fazer isso, não, parceiro. O cara tá aqui, pelo jeito. Cadê o cara? A partida deu uma... Lardeada do nada. Tem um cara... Tá na água. Tem um cara que tá achando que é peixe aqui. Olha lá ele. O cara tá achando que é peixe. Você não é peixe, não, parceiro. Tu não é peixe, não. Tu não é Aquaman, não. Opa, tem mais gente ali. Tem uma Saif. Vamos carregar ela aqui pra tentar matar aquele cara lá de longe. Nossa, o cara tá meio médio ali com essa granada. Morra. Opa, inverteu? Opa. Já vai, parça. Opa. Aí, essa foi uma boa Saif agora. Agora sim, senti sucesso nessa Saif. Deu pra pegar, ó. Friends, kills. Cinco kills. Tranquilaço. Vamos ganhar a STDM, time. Que porra é essa, mano? Tamo quase perdendo aqui. Qual foi, teammate? Eu vi um cara... Aqui, o cara. Vamos lá. 71 a 61. Temos que ganhar essa porra. Tem alguém ali. Vamos ver aqui. Vamos tocar uma granadona. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Ó, peguei um hater, cara. Caralho. Soltar isso aqui. O cara nasceu no reject ali. Coisa feia. E final kill can. TDMzinho 32 barra 8. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Uma gameplay de Vesper. E depois uma gameplay de M8. Variando aí bastante pra vocês. Vamos ver a kill can aqui no carinha de reject. Sem reject aqui pra você, parça. Como eu falei, M8 é uma arma muito, muito forte. Cara, eu acho que vai ser... Sim, facilmente eu acho que vai ser nerfada. E a Vesper é uma sub muito boa. Que as pessoas menosprezam. E aí tá a armadura hero. Eu não tenho um capacete ainda. Eu vou estar mostrando quando eu pegar todas pra vocês. É... Dark Mera na sua toalinha ficou estilosa, hein? Mas eu vou estar mostrando pra vocês todas as camuflagens dos personagens. Quando eu estiver liberando aí todos. Porque eu não liberei ainda todos. Estou liberando um pouquinho. E se eu repetir todos de novo, alguém vai me bater. Mas enfim, é isso. Se curtiu, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscreva. Valeu. Falou. É nóis.